O meu menino é doido E é pequenino O meu menino é doido Doiro fagueiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Tenham aves do céu pousar de mansinho Por sobre os ombros do meu menino Do meu menino Do meu menino Venham comigo, venham, que eu não vou só Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Quantos sonhos ligeiros para teu sossego Menino avaro Não tenhas medo Menino avaro Não tenhas medo Onde fores no teu sonho Quero ir contigo Menino doido Menino doido Que eu não vou só Era doiro Doiro fagueiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Hei de levá-lo no meu veleiro Venham comigo Venham comigo, venham, que eu não vou só Levo o menino no meu trenó 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 Levo o menino no meu trenó